Oi. Ok, vamos lá. Estou puxando minhas capas. Estou vendo? Cadê? Eu não estou vendo nada aqui. Estou vendo nada aqui? Muito forte. Até aqui. Está no menu? Como que tira essa caixa assim? É esse negócio de chat aqui. Ah, saiu. Obrigada. 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 O que é isso? Merda! O que é isso? O que é isso? O meu... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Deixa eu ver Tô indo Pode Tá Amor? Amor? Tá Deixa eu ir lá pro jogo de novo Vai Não, ainda tá Ainda tá Você tá escutando a minha voz duas vezes? Tipo assim, eu falo Depois que eu falo, assim, uns dois segundos Aí minha voz aparece Tchau 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 O que você não sabe, Pasha do Acer? Ah, é? Ah, então deve estar botando só pra mim, que eu estou botando ela Ah, é? Deu aqui Ah, é? Ah, é? Ah, é? Ah, é? Ah, é? Ah, é? Você tá vendo direito não? Ah, é? Ah, é? Ah, é? Ah, é? Ah, é? Ah, mãe, então deve ser por isso Que às vezes estou escutando as vozes, não? É, mãe É É É Mas agora eu acho que parou 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 Será o que era? Eu não sei o que era Espera aí, eu que saí da live Espera aí Aham Vou voltar agora pra ver Tá falando Tá falando Tá falando Por que que você acha? Vamos no Instagram pra ver Deixa eu ver se eu tenho Skype, peraí Nem lembro Tchau Tchau Eu acho que não tem, não Não Ai, não tá certo isso Aí depois que eu baixo, você não quer mais É Isso é É Não sei se está instalado. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E aí 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 E lá dinossauro chegando aí E aí Vamos novo não sei o que foi adicionado Você viu? Seu gole! E aí 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 Mas mesmo assim, você não pegou bala, pegou bala mas não É pra você entrar e dirigir, entra ai O que é agora? Olha lá, tem um negócio lá no chão Vai lá, volta, sai da floresta, vai pra estrada Agora não sei se você já passou, olha pra frente A moça tá embolando, olha lá O que é agora? O que é agora? O que é agora? O que é agora? Mas por que você está indo para o chão? Por que você está indo para o chão? O que é agora? Membros da Mobius Então alguns ainda estão vivos Droga Essas coisas estão por todo lugar Corre lá pra casa Não foi o homem Não foi o homem Ah, o olho lento de vocês é o que estão se vendo Tá vendo? É, né? Aí você vai metendo a caca Tá fulado, amor Ih, eu gosto de fazer isso Ih Ela pararam de te ver, tá vendo? Tá vendo o olhinho? Vamos ter que tomar alguma coisa Ah, ele vai recuperando, tá vendo? É Até achava Você não pegou um monte de munição Pegou não Vai pegar um? Tá vendo? Tem que ter que ter que ter que ver Se aparecer o olho é o que eles estão te vendo Você já sabe o que você vai fazer antes de jogar perto dele? Tá quase te vendo, não tive, agora viu Não, quando aparece aqueles tracinhos do lado é porque ele tá vendo Não parece o olhinho que tem que se cuidar Ó, tô quase te vendo, o olhinho parecendo O olho tá te procurando, tá vendo Se aparecer os dois pontinhos é porque ele viu Opa 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 Vai Vai se esconde aí Tá indo O que ele fez? A setra do Zama apareceu Jogue em algum lugar para distrair ele, não é melhor não? Ele vai olhando tudo Ele está querendo pegar aquele cara lá A porra Caraca Tá legal, espero que segure Tira Estou em sixta Estou em sixta Tira Tira Estou em siro Não se aproxime Tudo bem, calma Não atira Eu não vou machucar você Olha só Pode abaixar a arma Eu estou do seu lado Você não é da Mobius Você pode não ser uma daquelas coisas, mas isso não significa que esteja do meu lado Tem razão Não trabalho para Mobius Mas fui mandado aqui por eles Você viu aquelas coisas lá fora? O que podem fazer? É, eu vi Para sua sorte, seu parceiro estava disposto a se sacrificar para você poder fugir Ele não era o meu parceiro Era só um membro da equipe de segurança da Union Me proteger era o trabalho dele E o meu trabalho é resolver um problema de hardware Morrer aqui dentro está além do meu salário Não sou um soldado Sou só um técnico Eu sei Para Ou eu atiro Um soldado teria tirado a trava de segurança Eu já te disse Estamos do mesmo lado Vamos começar de novo Sou Sebastian Castelhanos Sou o O'Neill Leon O'Neill Então você não é da Mobius, mas te mandaram para cá? Por quê? Eu procuro minha... Estou tentando restaurar o núcleo Como você? É? Boa sorte com isso Para mim chega Vou ficar aqui até a extração Não podem extrair você Não antes de acharmos a Lily Quem é Lily? Olha só Todo mundo está preso aqui Até o núcleo ser localizado Você pode me ajudar? Se está me pedindo para ir lá fora com você Pode tirar o cavalo da chuva Isso é um refúgio Então eu vou ficar em segurança, sacou? Mas tem uma pista sobre o núcleo Detectei uns sinais nas proximidades emitidos na frequência do núcleo Tentávamos rastreá-los quando nos atacaram Me deu sono de suporre Aqui, escuta isso Parece uma menininha, não é? Silêncio Isso era ela? O núcleo? Acho que sim Mas tenho captado tudo que é tipo de sinal estranho no meu comunicador desde que chegamos Teremos certeza quando você rastreá-lo até sua origem Como eu faço isso? Seu comunicador também pode captá-lo Quando eu estiver lá fora, verifica Você vai ver Vai captar outros sinais quando eu estiver lá fora Não tiraria pedaço rastreá-los para descobrir o que... Sem chance O núcleo primeiro É o único jeito da gente sair daqui Como quiser Vamos parear os comunicadores Assim posso te avisar se achar alguma coisa Tá, ok Acho que não tem problema Então você tá preso aqui faz uma semana? Já faz tudo isso? Nossa O tempo é meio fluido aqui Era pra ser um serviço simples Entrar e sair Tipo chegar em casa pro jantar Simples Mas Isso é diferente de tudo que eu já vi antes Como assim? Instabilidades costumam acontecer quando um núcleo some Mas O que tá acontecendo é mais do que isso Este lugar tá desmoronando Usamos o emissor de campo estável Mas não tá funcionando como deveria O que é o emissor de campo estável? Se a Mobius mandou você pra cá Já não devia saber essas coisas? O que é o emissor de campo estável? Ah, mas gente Minha noite e meia Vamos dormir Não, claro que eu tô Eu tô com sono mesmo Terra Claro que vai Deve ter que matar Muita coisa Mas o que Quem era? Tá É Deve ser Deve ser É É Tarde Porque o meu olho tinha que estar pesado Por isso que eu desconfia Que eu tô com sono Tarde 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 Tá Tarde 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 Obrigado.